Oi gente, eu estou aqui na casa de Naldinho Bom dia para todos Quero agradecer a mais 17 mil inscritos que tem Aqui é Naldinho, está na sua casa Ele mora aqui Aqui Naldinho, aí você vai para a praia amanhã? Vou, se não quiser É a primeira vez que vai para a praia ou não? É a primeira vez Vou pescar de anzol lá Não, mas lá um pouco pesca de anzol sim Agora Naldinho, eu vou dizer um negócio É sério mesmo, não vai para o pé do barro não, viu? Eu vou fazer o travesso Ei, aí tu vai que hora amanhã? Vamos sair de madrugada, se Deus quiser É o primeiro banho de mar Primeiro banho de mar Aí vai tu, a família todinha? Todinha Todinha, né? Mas tu está sabendo que vai ter um tsunami lá? Não estou falando não Está sabendo não, né? É bom nem saber, disse nada Ei, mas é sério mesmo Vai ter um terremoto lá, um negócio assim Mas estão dizendo que não vai atingir lá não Outros dizem que vão, outros dizem que não vai E vinte aonde, dizia? Hã? E ela vinte aonde, dizia? Da banda da África Eu sei quem vai pegar o sul-americano Ei, Naudinho Aí No caso, vocês vão de madrugada, né? Vão de madrugada Aí se tu morrer, Naudinho Se tu morrer Morrer pode Ah, menino Que foi? Eu cortei uma carreira aqui nessa bagunça Na hora de ir procurando chapéu, gente Na hora de ir procurando aí pra Que é disco que... Naudinho, teu robber é bateria, é? É É o que tu mais sabe fazer na hora que tem tempo, né? É como se fazia O que é mesmo, Naudinho, tá alcançado Naudinho, tem a luz aqui não pra ligar, não? Ligar, a luz é rabiana Olha, a gente tá aqui É o chefe Pala aí, pala aí, pala aí Gostaram, Naudinho? Naudinho, onde é que tu arrumou essa bateria? Eu... Qual a trocada que eu fiz com um colega meu? E é pra dar fim E é? É pra dar fim Tá vindo por quanto, Naudinho? Já, 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 seiscento, eu vendo Seiscento? Seiscento Mas, pai, tu toca bem demais, aprendeu aonde, hein? É... Rapaz, eu tô aprendendo Mas, toca bem, então, um dono danado, né, Naudinho Continua assim que tu vai morrer de fome É melhor ter que arraburar aqui mesmo, né, Naudinho Então, eu tenho tempo, talvez, mas não tem jeito, não Canta aí uma música aí, de... Eu tô com o pé lichado, ó Ó, esse aqui é o nó que arratei, ó De quê? De bater aqui, ó É o nó Aí, o bateu ali, volta O bateu ali, volta aqui Eu não tô cantando, não Até que eu não tô sem peça Até que ele ser de bota, não, Naudinho? Ei, canta aí uma de Luiz Gonzaga e Asa Branca É, eu não sei não Ah, canta uma de Reginaldo Roça aí Do Garçom Senhor Agora deu mesmo Como é que tu te rouba a cantar, Naudinho? É porque eu tô cantando esse ano agora Mas então mistura aí tudo aí, vai pra ver Por quê? Dá uns toques aí Vamos ver Vai Aê, tava cantando, não era? Tava zoado Ei, aí tudo vem por 600 reais essa bicha É, mas o caba é só jeito O caba é só jeito Naudinho, o caba não acha uma cobra aqui, não No meio dessa bagunça, não? Agora não é duvidado, não, viu O caba não conta, não E se achar, tem coisa Tem um monte de... Naudinho, tem nem um chucar em pé ali daqui, não, Naudinho? Tem um... Tem um monte de lixão Cadê? O Ragueiro ainda, não? Leve Oh Mas se eu não tivesse filmando, eu não ganharra, não, viu Vou levar, tá Vai, onze, gente Onze Isso aqui não dá pra ver a tua imagem, não Vem pra cá, Naudinho E a Cecília, ó gente, a filhinha dela Aqui tem um menino aí, que só conta na dormida Aí, Naudinho, tu vai pra praia amanhã mesmo? Se Deus quiser, se Deus quiser Pronto, aí... O que é que você vai dizer pros seus fãs? Porque primeiramente você disse que queria ficar famoso, não foi? Foi Por que você quer ficar famoso? Agora não diria É, pra ficar, né? Hum? Que filho eu lhe dizer Que tu acha bom ser famoso, né? Sensação boa, né? Naudinho, aí já pediram pra ter alguma selfie com tua, não? Ainda não Ainda não teria, né? Não Sabe o que, Naudinho? Porque tu fica fazendo vídeo de máscara Aí o povo não te conhece É Mas eu não conheço Aí, agora, gente Pedi a tua... Aí, agora tu cuidado com esse corona Pra não tirar selfie, isso, Naudinho? Ah, mas aí Aí, me diga um negócio Aí, tu foi vender troço, outro que eu vi tu passando, não foi? Fui, morrotei logo, fui, morrotei logo Tava fraca a venda, era? Tava fraca demais Era, né? Porra sem dinheiro, né, Naudinho? Sim, graças a Deus O porra, a casa tem que o porra é livre, livre, livre Como é que o porro diz? Tô sem dinheiro, amanhã Não, amanhã eu vou passar do mesmo jeito Aí, de amanhã, aí tu vai notir, aí o cabra diga amanhã é duro Tô li, tô li, tô li, a cantiga é essa É Bolseria mesmo Depois de eu ter o passo, eu tenho a cantiga é essa De falar, meu Deus do céu Aí, como é que tu tá se havendo, assim, depois da fama, Naudinho? Como é? Assim, depois do bordado com o incêndio? Aparece, eu não sei o que, mas me olha com o ropa Eu vou passando e dizia, é você, é você que é Naudinho? Isso é o mesmo, cara? É o mesmo Que galinho malucão aqui É Naudinho da bateria, né? É Naudinho da bateria É Naudinho da bateria É Riquelme, é? É Riquelme da bateria Isso aí Pois é, Naudinho, aí tu vai pra praia amanhã de madrugada, né? Com os dois e dez Aí vai a família toda Vai, vai, vai Aí tu vai tomar banho de... Mas por que tu não anda de short, Naudinho? É, eu nunca gostei não, desde criança Tu tenta levantar as pernas porque... É não, é não, acho que eu não gosto não, nunca gostei não Tu me disse essa uma vez porque achava as pernas finas, não foi? É, a minha família também, quase nunca gostei de short não O seu nome é? Eu gostei tudinho, quase Aí tu vai tomar banho de como lá na praia? Um short em fina, tá? Um short em fina Short ou calça? Fala a verdade Não, short não, calça Sim Aí vai tomar banho de calça lá Vou Por que tu não toma de short mesmo, praia? Não, dá certo eu não gosto não Mas não vai levar o chapéu não? Vou levar o chapéu também, que é roupa e deixa lá E tu chega lá, o povo começa até a atacar lá, dizer, Naudinho, Naudinho Aí eu digo que é emoção Eita, como é que é emoção? Fala, Naudinho Ô, rapaz, esqueci, já foi dele Bom, me esqueci, Danado Aí tu vai, não quero, você já tem uma banha, hein? Aí vai fazer um vídeo lá pra mandar pra mim pra botar, né? Vou fazer o que eu vou fazer Aí eu boto no YouTube, né? É pra botar Naudinho, encerra aqui esse vídeo aqui Sim, pra se inscrever no canal de quem? De Universo, se inscrever no canal de Universo aí É Pra ver Naudinho da bateria, né? Da bateria aí Naudinho, agora tu aprendeu a tocar onde mesmo, sério? Eu tô, eu tô aprendendo Mas não, toca bonitinho demais, rapaz Tô aprendendo ainda Oxe, tu acha que eu sou mentiroso? Eu não tô aprendendo Eu acho que toca melhor do que eu Vai, toca aí mais um pouquinho pra encerrar, Naudinho Não tenho ouvido que é água, hein? Não toca não, não toca não Vou zoar que eu não sei, né? É, vai, continua Isso aí, Naudinho Isso aí, Naudinho Eu aprendi o rumo aqui, o treino agora Tu aprendeu o que, o rumo? O treino O ritmo, rapaz É, o ritmo Naudinho Ó, eu digo assim porque eu sei Lá, lá, lá não pode cagar dentro d'água não, viu? Ave Maria, eu não cago nada Não cago nada Tu não caga dentro d'água não? Aham, ave Maria Ei, uma vez eu dei um mergulho, Naudinho Quando eu larguei, ele ia me ensinar um toleto Eu não tô aprendendo em gasto não Agora Tem uma coisa, Naudinho Se os caras vão pegar tu lá, tu vai preso na hora, fazendo isso Ave Maria Boa nada É Não Não é porque eu tô só danzando uma ideia Se der dor de barriga, olha aí Caga um buraco lá, caga em terra Agora não caga dentro d'água não Eu paro de comer graxa ainda hoje Gente, mas... Comer graxa não É Agora gente, é verdade mesmo Ele vai pra praia amanhã Ele vai filmar lá e vai mandar o vídeo Né, Naudinho É a tua primeira regra na praia? É a primeira vez Tu tá com quantos anos, Naudinho? Trinta e dois anos Trinta e dois anos É a primeira regra na praia É a primeira vez Fica sabendo que tá ocorrendo um boato Que tem um tsunami pra vir, viu? Ave Maria Mas acho que... Estão dizendo Mas vão avisar, Naudinho Dá pra acabar correr Dá, dá, o povo Na hora que o vulcão explodir Aí tem... Parece que é meia hora Não, é... Trinta minutos, é... É meia hora Pra acabar correr de João Pessoa, viu? Maria Tô tendo por dentro mesmo É verdade É verdade Naudinho É... Pra encerrar A última palhinha É porque tu pode... Tira aí, gente Tira uma palhinha Mostra que tu sabe mesmo Sim, o contato pra show Tu tem decorado aí? Tenho 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 Pronto Errou Isso aí Chega Aqui é o punha dele É... 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 Eita Pronto Sinaldinho, contato pra show Contato pra show Tem decorado aí? Rapaz, eu não tenho não Mas... Quando liberar... Que não bota a pandemia, né? É... Mas quando liberar a pandemia Quando acabar se Deus quiser a pandemia Aí a pessoa quiser lhe contratar pra tocar um forró É só vim aqui, né? É só vim aqui, é... É, né? É... Isso aí Aí... Tu faz o show É... Sinaldinho Aí se um show for aqui na Paraíba é quanto? Rapaz, se for aqui na Paraíba eu faço por 200 mil É... Só isso? Só Porque na Paraíba agora fora é mascara um pouquinho, né? É... Mas por que mascara? É porque o freteiro é maior, né? É... Mais longe, né? Aí... Aí fora é mascara? É... Mas é gasolina Sim, a gasolina tá cara, né? Cara demais Aí tu vai na moto, né? É... Mas esse carro não é na moto, Nathalie? Eu boto a cara de hoje pro gane E esse carro fica mangane do carro assim que... O outro ali correu mangane, não foi? Tu é bué? Eu boto minha carvatura na moto Hahahaha Depois valeu, Nathalie, vamos finalizar tocando, vai! Aê, Nathalie, varô! Parou, tá de novo Agora não tô gravando mais não Ai... Hahahaha Lá adiante tem Júli sabendo Agora com essa bateria agora é pronto Não pode vir agora Não pode vir agora Não pode vir agora Não pode vir agora Ah, barra bonita